Tudo voltou ao seu lugar Você tirando suas coisas daqui E separando o que é seu, do que é meu E eu te pedindo pra deixar aqui Aquele disco que me faz lembrar Tudo que eu vivi com você Eu jamais vou esquecer Hoje eu percebi que o amor é mais Muito mais que uma canção que faz demorar alguém Mais do que prazer Mais do que prazer Hoje eu percebi que o amor é mais Muito mais que uma canção que faz demorar alguém Mais do que prazer Mais do que prazer Hoje eu não consigo nem dizer Só descobri que o Senhor Vou à procura de um amor Quem sabe a felicidade mora em você Sei que também já se entregou de verdade Pra alguém que só Te fez sofrer Te fez sofrer, procurar teu coração Desfazer essa ilusão Te amar, te proteger Eu não vejo outra opção Eu não vejo outra opção Mas é sua decisão Sempre quero me perder Deixa eu te tocar Deixa eu te tocar Deixa eu te tocar Chega de... Eu quero o quê? Não é ilusão 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 De modo em você Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua Ter amor no seu olhar Ter amor no seu olhar Gosto até de me sentir Me seguir Ter amor no seu olhar No seu olhar No seu olhar Oro Sem querer a nossa glória vira um compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chorar Me contar Porque Deus mudiu de quem vai separar Quando o seu olhar Passou o meu caminho Esse dia não vai viver Tão sozinho Me amor no seu olhar Me amor no seu olhar Quanto intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Me amor no seu olhar Me amor no seu olhar No seu olhar No seu olhar Não seu olhar No seu olhar No seu olhar Nesse